Please listen carefully. Vixe, já me fizeram essa pergunta e eu já me fiz também, quando eu fui fazer vestibular, mas deixa eu dizer que eu tô feliz também, quero agradecer por você ter me convidado, tô morrendo de saudade de você. Eu também. E assim, é uma maneira de a gente também matar a saudade um do outro e da nossa peça e da nossa arte. Exato. Ai, Logulo, quando eu fui fazer vestibular, eu me fiz essa pergunta, né? Eu não pararia nem de cantar, nem de atuar, mas eu fiquei sem saber o que eu estudava na universidade. E aí eu lembro que eu escolhi fazer teatro porque eu sempre, eu falava, você sempre escolhe o caminho mais difícil. Era o que era mais difícil pra mim. Mas eu sinto um vazio, assim, quando eu faço, eu fiz há pouco tempo shows só como cantora. Eu sinto um vazio, mas eu cantando também sou atriz, também sou intérprete. Eu gosto muito de dramaturgia. O que eu amo mais são os dois juntos. Mesmo quando eu fazia teatro de pesquisa em São Paulo com o Cacá, eu tava cantando sempre igual. Mas se eu não cantar, acho que eu morro. Não sei. Que loucura. Que loucura. Mas eu vejo assim, você começou a fazer teatro com 11 anos de idade, né? Então o teatro foi a primeira arte que encontrou a sua vida. E o canto veio um pouco mais tarde. E o canto lírico, né? Que é um canto super, né? Primeiro vamos falar dessa mistura, né? Bahia com França. Como é que é isso, gente? Foi isso que deu esse Dendê tão maravilhoso e tão saboroso? É, gente. Esculhamba. Tem um show chamado Saravá Bian. Ah, muito bom. Minha mãe foi fazer mestrado em Paris. E aí tinha uma bolsa de estudos, não sei o quê. Mas aí conheceu meu pai, largou a bolsa e fez um filho. E que filho, hein? Que filha linda. É, só que eu fui feita lá e nasci aqui, na Bahia. E é isso. Essa mistura é endoida. E aí, então eu via muito teatro. E a Bahia tem uma produção de teatro muito grande. Então, é muito efervescente, assim. É muito inspirador. Então, eu via a bufetada, a Companhia Baiana de Patifaria. Eu via Luz Catedrásticos, com Síria Coentro, Jackson Costa, Miran Vargens. Eu via peças que ficavam bastante tempo em cartazes. Vi Rita Semani e Amir Rebouças. Enfim, peças que ficavam muito tempo em cartazes, faziam várias temporadas. E eu ia mil vezes, muitas vezes. Algumas eu tinha o contato com a coxia. E aí, só aquele cheiro de figurino, aquele ritual. Depois da peça ir no bar, ver o artista. Enfim, eu não me lembro o dia em que eu quis me tornar atriz. Você foi já inserida, né? É. E quando eu tinha cinco anos de idade, eu subi no palco para substituir uma atriz numa peça. Era uma peça que eu não podia assistir, porque eu era menor de idade. Então, eu tinha que fazer e ir embora, correndo para casa. Uma adaptação de Decameron. E aí, enfim. Então, é muito... Eu não me lembro. Por isso foi tão cruel essa pandemia, assim. Porque eu achei que só tinha sobrado eu, meu corpo. Ou eu, como indivíduo. Eu achava que eu não era mais atriz, que eu não era mais nada. E eu falei assim, meu Deus, mas eu sou atriz há tanto tempo. Como é não ser atriz? Mas aí eu descobri que eu posso ser atriz mesmo dentro de casa. Que eu gostei de qualquer jeito. Que é lindo isso, né? E você estava no meio de um processo quando essa pandemia... Você estava prestes a estrear, na verdade, né? Eu cheguei a estrear. Você chegou a estrear? A gente estreou 5 de março. E aí fizemos mais ou menos sete apresentações. Fizemos até o dia 13. E dia 13 foi a última apresentação de 2020, antes do confinamento. Confinamento. Quer dizer, do confinamento não que a gente não está, né? Obrigado a se confinar. A gente está se confinando voluntariamente. Para se proteger e proteger os outros. Para se proteger e proteger os outros, né? Mas aí como é que é isso? Essa coisa de você falar de se reinventar como atriz dentro de casa. Como é que você, Laila, essa atriz do palco, né? De estar sempre trabalhando. Você é uma mulher que está sempre trabalhando, né? Você emenda uma coisa na outra e arruma um projeto aqui. Já produz outro projeto ali. Como é que é isso para você, de repente, estar confinada? Estar em casa se preservando e se protegendo? É das parcerias. Porque eu gosto de ter um parceiro, pelo menos, ou um interlocutor ou interlocutora, pelo menos, para fazer as coisas. Eu não sei fazer as coisas sozinha. Não sei e eu achava que eu não sabia. Mas, na verdade, eu não gosto. Então, assim, isso é o que eu mais sinto falta, né? Aí eu pensei, meu Deus, então agora a minha única relação com o grupo vai ser uma imagem dentro da rede social, mas isso não é a mesma coisa. Mas eu... Tem dias que eu estou bem mais inspirada, assim, e fico inventando várias coisas para fazer. E aí quando é que você decide se mudar para São Paulo? Para falar, eu preciso abrir meus horizontes, eu preciso expandir a minha carreira e ver novas emoções. Quando é que você tomou essa decisão? Foi depois que eu me formei na faculdade. Porque, como o teatro na Bahia é muito bom, eu fui ficando lá, fui trabalhando, 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 ao mesmo tempo que eu fazia faculdade. E fazia também, estudava mímica corporal dramática, canto lírico, ia à faculdade, e já entrei no mercado profissional, né? Então, eu não parava de... Mas sempre tinha essa coisa, pô, eu tenho a França ali, deixa eu ir lá, eu vou lá, vou fazer alguma coisa lá, estudar. E aí, só que a faculdade, eu sou muito assim, né? Caxias, com esses... E aí eu terminei a faculdade, faculdade muito boa também, escola de teatro da Universidade Federal da Bahia. E aí, quando eu me formei, eu falei, não, agora eu vou me desafiar, assim. E aí eu me inscrevi no Prêmio Visa de Música, não passei, me inscrevi nos projetos solo do Brasil, que era de Denise Stokos, em São Paulo também, não passei. Aí, tentei me inscrever em vários conservatórios em Paris, só que eu já era formada, eu já não tinha mais o PIP de conservatório. Aí eu falei, ah, aí eu me inscrevi na Universidade em Paris, fazer uma graduação de novo, porque aí eu leria textos em francês, conheceria pessoas do meio. E aí fui para a França, na verdade. Só que eu tinha uma passagem para voltar, que eu ia perder. Só que aí um passarinho me contou que ia ter Grease, em São Paulo, uma audição. E eu conheci os produtores, e eles me avisaram, assim, olha, vem fazer a audição. Só que eu ia deixar para lá. Como eu não passei num teste que eu fiz para um negócio de TV em Paris, eu falei, se eu não passar nesse teste, eu vou fazer, eu vou para São Paulo. Senão, eu fico. Aí eu não passei. E aí eu tinha uma passagem que eu troquei de Salvador para São Paulo, nunca tinha ido para São Paulo na vida. E aí fui fazer o teste para Grease, passei e acabei morando sete anos em São Paulo. Caramba! E esse foi o seu primeiro contato com teatro musical, ou na Bahia você já fazia musicais por conta do canto? Na Bahia eu já fazia. Na verdade, essa coisa do gênero musical é meio controverso. Na Bahia a gente é muito musical. Todas as peças de teatro, praticamente, que eu fiz lá, a gente cantava junto. Claro que é diferente. Se você pode tirar a música, se a música conta também a história, mas essas classificações são para estudo, para crítico. Na hora da criação, vale tudo. Vale a necessidade da obra. Então, eu já cantava muito nas peças lá. A gente fez um, por exemplo, que esse é musical mesmo, que era uma loucura. Todo texto que a gente dizia era letra de música. E todos os personagens eram personagens da música popular brasileira. Era uma peça que José Posse Neto, que é de São Paulo, dirigiu, com textos de plays imensos. Então, por exemplo, tinha Dagmar, da música. Aí tinha Cátia Flávia, eu era Cátia Flávia. E todo texto que a gente falava, não falava, tudo bem, como é que você vai? Falava só letra de música. E cantava também. Então, fiz muita coisa, mas de musical Broadway mesmo, esse foi o primeiro e único que eu fiz até hoje. O Greasy. Porque depois vieram grandes papéis, grandes personagens. Eu acho que o primeiro que começou a te dar mais destaque foi em Gozagão, A Lenda, né? Como é que foi isso, essa sua experiência com o João Falcão? De trabalhar com ele? Foi maravilhosa. Foi um grande encontro, assim. Eu passei... Esses sete anos que eu fiquei em São Paulo, trabalhei com Luiz Carlos Vasconcelos e Cacar Carvalho. Fazendo um teatro mais... Sei lá, a gente chama de teatro de pesquisa, um teatro mais corporal, um teatro com muito treinamento físico, um trabalho pré-expressivo, enfim, uma coisa bem específica e que tinha muito a ver com o estudo que eu fazia da mímica e meu desejo de fazer parte de companhia e tal. E aí, em 2009, eu conheci o João Falcão porque eu ia fazer Carmen Miranda com a gente. Fiz uma audição e ele me escolheu para fazer Carmen Miranda, mas não aconteceu o trabalho. E quem me apresentou a ele foi o João Sanches, que é um diretor de Salvador, muito bom, que é muito amigo meu, e ele me apresentou para o João para fazer Carmen. Sabe que aí a gente acabou fazendo Eu Te Amo mesmo assim. Aí teve uma grande mudança, assim, para mim, de relação com o público. Eu Te Amo fez algumas temporadas, a gente até hoje quer voltar, eu e Oswaldo Mil, a supervisão era de João Falcão, texto de João Abdu. E aí, enfim, daí eu fiquei apaixonada por aquela banda, então dois daqueles músicos do Eu Te Amo viraram a banda da roda, que eu formei em 2015, sei lá, muitos anos depois. Então, ali aconteceu uma coisa bem importante. E aí o Gonzagão, o João me chamou para fazer o Gonzagão, eu ia fazer Hamlet, eu ia fazer Ofélia, eu estava toda feliz. Nossa, que diferença de Hamlet para Gonzagão. Pois é. E aí acabou que não deu, porque eu tinha que ir para São Paulo, e aí eu fiz Gonzagão, e aí a gente formou a Companhia Barca dos Corações Partidos. Só que aí, quando a gente fez a Companhia, veio sobre as audições de Elis. Aí a gente combinou, todo mundo junto, que eu ia fazer Elis com a benção de João Falcão, com a benção da Barca, porque eu nunca imaginava que o maluco do Denis ia me escolher para fazer Elis, e eu tinha que fazer o Gonzagão. Esse era o meu próximo ponto que eu ia entrar, porque, de repente, você é completamente diferente, olho claro, pele clara, o cabelo, e aí fazer Elis, como é? Foram não sei quantas mil inscritas, foram centenas de inscritas, e aí, de repente, você ali conseguiu desbravar todas elas e mostrar que veio. Você teve esse momento de dúvida do que seria isso, aceitar um papel como, tão emblemático como Elis? Porque não tem como não comparar a Elis com qualquer atriz que viesse a fazê-la. E como é que foi isso para você, esse momento de falar que preciso decidir, largar essa companhia que construí junto com os meninos e partir em um outro caminho, abrir esse leque de oportunidades? Como é que foi isso para você? Pois é. Quando fui fazer a audição, para mim, não estava indo fazer a peça. eu só achava que, dessa vez, eles não iam procurar quem fazia aqueles belting, speaking, vibratos, não sei o quê, que eu não sei fazer, e eu achava que eles iam priorizar a interpretação, já que era Elis. E aí, eu pensei, agora também não sei por que eu fui para lá, porque tinha um ano já de agenda do Gonzagão, eu só avisei a André, eu falei assim, André, não conto para ninguém, eu vou lá fazer a audição, mas eu não vou fazer a peça, mas também tudo bem, é só para que eu queria conhecer a aventura. E eu nem sabia que era Denis direito, eu não tinha entendido, eu falei, cadê Charles, Mili Cláudio? Teatro musical, não é, gente? Aí, sabe, tudo meio sem saber. E aí, como eu não tinha essa obrigação de aparecer com a Elis, nem de fazer a peça, que eu não queria fazer, porque eu achava impossível e que eu estava bem lá onde eu estava, eu fiz o aqui e agora, a relação com a música do meu jeito, entendeu? E aí, Denis, bom, aí eu saí das audições. Eu saí porque eu falei, gente, eu não vou fazer vocês perderem o tempo de vocês e eu não vou, porque aí eu falei, quando eles foram me passando para a próxima etapa, eu falei, não vou, aí eu não tenho que ser honesta, né? Quando eu saí, aí Denis ligou e mandou eu voltar. Eu falei assim, bom, eu vou voltar então, mas aí não tenho a obrigação de fazer a peça, porque quando você faz a audição é aquela coisa injusta com a ator, né? Assina um contrato de direito de imagem, tudo mais, né? Eu não sei quanto eu vou ganhar, eu não sei que dia estreia, eu não sei se você vai me escolher ou não, porque eu já tenho que dizer que eu vou nem ler o texto? A gente faz a audição para pensar que a gente nem lê o texto, gente. Isso é inacreditável, no teatro musical é inacreditável. Não é só musical, não. Quer dizer, o teatro musical ainda é democrático porque faz a audição. É que o teatro não musical é tanto perrengue que a gente vê que a gente se junta com quem a gente já tem uma parceria e faz, entendeu? Sim. Mas, assim, é muito doido. Eu vou fazer, um dia eu vou fazer a audição com os diretores. Muito bom. Nossa, totalmente. E aí foi isso. Então, assim, agora houve um momento, eu fiquei muito na dúvida, eu sofri muito porque a gente tinha acabado de formar a companhia, mas ficou claro na minha cabeça uma coisa ética, assim. Eu falei assim, eu só vou se ficar tudo bem com a André Alves da Sarau, se a companhia ficar ok e, principalmente, o João escreveu o Rosagão, né, pra mim, assim, aquele personagem ali, né? É, porque você era a única mulher no meio daqueles 22 homens, 10 homens, não sei quantos homens eram, mas era isso. Como é que... Eu fui indo, mas aí teve um momento depois de estar lá ensaiando ainda que eu me toquei, que eu pensei... Ai, meu Deus, acho que eu errei. Porque a hora que você viu era muito, né? Você tinha 63 canções, né? Eu lembro, nos ensaios... Eram 63? Eu acho que eram 63, se eu não me engano. Não eram 48, não? Só os 48. Eu acho que, ao todo, você não saía de cena e eu lembro que... E, pra mim, o mais inspirador é isso, enquanto artista, essa troca. Porque a gente, todo mundo entrou ali pra fazer Ibiza, a gente não sabia o que seria Ibiza. Por mais que tivesse o Denis Carvalho, a aventura por trás, a gente nunca sabe, né? O que vai dar? O público vai aceitar? Não vai? Vai comparar? Vai falar... Ai, mas a Elisa era melhor. Então, a gente viveu isso muito junto, né? E te observar e ver o seu trabalho de construção de personagem. Você ainda ter tempo de parar ali, porque eu fazia um francês com você numa hora ali e você vinha corrigir o meu francês e falava... Não, pra melhorar, é muito incrível isso, esse seu olhar enquanto construção. Eu total entendo quando você falar e eu não consigo fazer sozinho. Porque você é da construção, você é do time, você abraça essa ideia e foca e vai nela. Você quer fazer gol, você não entra pra perder uma partida. Então, isso é impressionante. E esse processo, como é que foi pra você descobrir a sua Elis? Porque você não fazia Elis, você fazia a sua Elis. É, isso tem a ver muito com a condução de Denis, né? Que nunca ficou me pressionando pra aparecer com ela. Mas, tudo que eu fazia que soava falso, ele... Ah, tá falso, tá falso, tá falso. Então, e eu fiquei escutando muito esse homem que... Eu penso assim, caramba, esse homem comunica com um grande número de pessoas do Brasil há muitos anos. Então, assim, ele entende de comunicação, de empatia, de simplicidade, de emoção. E aí, muitas coisas... Foi muito... É que eu encaro tudo como uma formação também, sabe? E aí, eu usava muitas coisas que eu aprendi com o Kaká, assim, porque o Kaká era também meio professor. A gente saiava nove meses, doze horas por dia, nananã, e tinha um trabalho de buscar a autonomia do ator, e a gente tinha que criar nosso próprio treinamento. Então, assim, eu usava pra construção todo esse trabalho da companhia, do treinamento, nananã, e propunha pra Dennis. E Dennis ia... Não deixava passar nada que ficasse formal, vazio ou falso. E Dennis veio puxando muito isso do cinto, da comunicação e da emoção, que eu não me permitia muito. E foi ótimo. Mas aí, a gente brinca, assim, eu nem sei se é uma coisa oficial, mas que parece... Quando ele botou aquela entrevista no final da peça, eu falei, gente, depois de três horas, o pessoal já está cansado, querendo ir embora, ver uma cena que não tem nada, nenhuma espalha fatos, nenhuma luz, só uma pessoa sentada conversando, parecia que a gente estava dizendo assim, a gente não imitou ela porque a gente não quis. Mas se vocês quiserem ver ela, ela... Assim, parecia um pouco... Eu arrepio só de lembrar dessa cena. Quantas vezes eu sentei naquela coxia e ficava te olhando ali? Porque eu entrava logo depois. Até me emociono. porque era exatamente isso, era um momento que fechava essa luz, fechava nessa cadeira e essa mulher ali sentada com o cigarro conversando com a plateia e trazendo a alma de Elisa ali. Realmente era inacreditável o que você alcançava ali cada noite e repetir, repetir. Mas também é um pacto, sabe, Logulo? É também um pacto que a gente faz com o espectador. Se aquela entrevista fosse a primeira cena, ninguém ia acreditar. Olha aqui, estamos aqui prontos para te enganar. Você vai entrar nessa viagem? A gente vai, nananã... O negócio ainda está estranhando aquela voz que eu olho mesmo no vídeo, claro que o vídeo não é a mesma coisa, tem uma voz muito nananã, mas claro, aquela voz para o teatro. É uma voz que é o metal de Elisa na minha, que tinha que baixar, que não sei o quê. Enfim, essa cara, nananã... Você vai comprando. É Elisa? Não, não. Que negócio. Não, não. É. Eu sou um velho de 70 anos. Você acredita? Combinado? Combinado. Então, assim, é a magia do teatro. É, dessa construção, dessa ponte. Todos os envolvidos, né? Délia nos arranjos, o Felipe Habib fez o negócio da voz, Denis na direção, Alonso na coreografia. Quem mais? Estou esquecendo. A luz do kinderé, a luz do kinderé, Marília no figurino. A luz do kinderé, tudo isso, claro. A gente construi a aniversaria, tudo ali, a gente fez tudo. Mas tem o pacto do teatro que é o responsável por tudo isso, né? E aí ganhou tudo, tudo de prêmio que você podia ganhar, você ganhou em Elisa. Acho que deve ter sido muito louco isso, né? De repente, pá, 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 é Laila, 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 Laila. E aí você parte para um outro lugar. Denis te convida para fazer uma novela, um outro universo. Como é que é Laila agarrando o teatro ali, das coxias, chegando no universo da TV, né? É um universo completamente diferente. A hora que você cruza essa porta, você fala, ué, cadê minha coxia? Que também tem uma coisa de time, mas é diferente, né? É mais individual, eu acho. Ali tem a câmera, ali tem o som. Você nem vê o cara do som que fica numa outra sala. Como é que é isso para você? Foi essa transição, né? Fazer TV. Tem muito tempo que você estuda sozinho em casa, né? Tá aí uma coisa, essa dificuldade. Falo, caramba, isso que normalmente você tem numa sala de ensaio, você tem aqui sozinho. E aí, tá, tudo bem, chega lá, o set é coletivo, é lindo, cada um com sua função, nananana. Mas é muito rápido, deu muita correria. Eu me senti assim, tá bem que tinha Demis ali para segurar na minha mão, entendeu? E tinha umas coisas incríveis, tipo, oi, oi, eu estou aqui fazendo um monte de livro. Olha a Tinder, me dizendo coisas incríveis, assim, generosa. Eu falo, o que é isso? Eu que tenho que te dizer coisas? Encenando com Marcos Palmeira, parceiro de cena, Marcos Palmeira. Arlete Salles, que virou uma amigona, assim. Então, foi muito lindo ver aquilo tudo de perto, né? Porque a gente, o brasileiro, pelo menos até a sua geração, né? A novela é um negócio que está ali, independente, faz parte do... É como... Do dia a dia, do cotidiano, é isso. É igual tomar banho, assistir novela, né? Uma geração que é isso. Tem futebol, tem carnaval, futebol, e na pele, assim, repara. Então, você... É... Aquilo... É muito grande, e aí você, às vezes, perde o pequeno. E eu tinha várias... Enfim, muita dificuldade, né? Mas, é muito doido, e a novela teve problemas, né? Estava pensando, aquele beijo que a Fernanda Montenegro deu... No primeiro capítulo. No primeiro capítulo, a gente viu aquelas reações. Talvez ali... Talvez... Com certeza começou antes, mas ali foi o primeiro contato, pelo menos, meio uma consciência de um Brasil... É... Um Brasil conservador, fascista, né? Porque ali foi antes do impeachment de Dilma, não foi? Foi. Foi tudo. Foi antes. Então, foi um negócio assim... Hoje, é totalmente previsível essa reação, né? A gente já sabe, a gente foi para um caminho tão horroroso, fascista. Estou falando das pessoas, estou falando da população, assim, estou falando da... Do ser humano, né? Do ser humano. As máscaras caíram, né? Antes, é. Eu não sabia que a gente era um país fascista. E ali, eu fiquei outro dia me lembrando, disse assim, nossa, ali começou um negócio... E aí, muito doido, né? A novela teve várias questões, ok? Só que aí, uma vez, eu saía na rua e aí, com tudo isso, foi maravilhoso ter feito a novela. E eu falei, Denis, meu Deus do céu, que presente que você me deu. Porque, independente de ser uma coisa, às vezes, é, independente de como e por quê, isso está resultando em amor e energia boa para mim. Porque eu ando na rua, as pessoas sorrirem para mim. Como não é, eu não sou uma jovem de 20 anos gostosa, que os meninos vão atacar na rua, porque, às vezes, é foda esse negócio. Mas, de outro lugar, é uma coisa ingênua. Eu falo, gente, estou recebendo sorriso, estou recebendo gentileza por causa dessa novela. É um poder, é um alcance imenso desse veículo. E eu falo, gente, estou recebendo amor, vou aceitar isso aqui, que é muito bom. porque é outro reconhecimento que no teatro, às vezes, fica mais... É menor, o reconhecimento do teatro. Na TV, quando você vai, é isso. Você vai na padaria, você vai na coisa... Todo mundo te vê ali. Ou, às vezes, você está ali e a sua novela está passando e as pessoas te veem. Então, eu acho que isso é bem impressionante. Aí, diz o seguinte, você fez 3%, vocês fizeram três temporadas, né? De 3%. Isso. Porque aí também... Tem quatro temporadas, mas eu entrei na segunda. Ah, tá. Fiz a segunda, a terceira e a quarta que ainda vai lançar. Ah, e aí, é outra coisa, né? Porque você chegar numa Netflix, como é que é esse outro salto, porque é isso, você foi expandindo a sua rede de estar ali se comunicando, né? Começou no teatro, aí vai para a TV, aí, de repente, série. Como é que é isso? Estar numa série que se tornou um grande sucesso mundial, porque aí você para de pensar só o Brasil e você vai para o mundo. É diferente a Laila Atriz ali? É porque é doido, né? Tem essa dimensão, mas tem o dia-a-dia do fazer. O dia-a-dia do fazer que eu digo do 3% teve, sim, reconhecimento. Eu fui reconhecida em Paris. Que massa. Estava de velho, as meninas. E a série faz muito sucesso fora, mais fora do Brasil do que no Brasil, né? E... Ali foi muito bom, porque... São pessoas jovens fazendo. Da minha... Porque eu digo assim... Eu não estava fazendo um filme do Arnaldo Jabô, que eu falo assim, que tem uma... É um... Um cineasta histórico respeitado, tem uma hierarquia, entende? Ali eu me sentia que eu podia conversar de igual para igual com o diretor, com o roteirista, né? A Guilherme. Então, uma sensação. E uma comunhão de ideologia, eu concordo ideologicamente com a série. Então, isso dá também... E é muito mais... O cotidiano é mais cinema do que TV. O dia a dia. Então, é muito... O ritmo, às vezes, é corrido, enfim, mas não é nunca como uma... Uma novela. Uma novela das outras que tem pouca frente com o papá passado. Então, esse fazer do cinema, assim, eu aprendi muito, tive tempo de aprender muito com o 3%. Aprender coisa técnica, sabe? Quem é quem, qual é a função de quem, a câmera, a luz, não sei o quê. E o grande barato também, artístico, aí, é fazer uma vilã. Isso foi libertador para mim, porque eu sou muito tensa, muito dura. Fala no passado, eu era. Eu era muito tensa, muito dura. E o fato de eu saber também que tem um público muito jovem dessa série, muito teen também, e eu estar fazendo uma vilã, me libertou para fazer umas coisas assim, para brincar muito. Que massa. E na série diferente da novela, você já sabe o arco do seu personagem? Você já recebe todo aquele material do que é aquela primeira temporada? Ou também não? você foi descobrindo aos poucos? Você não sabe o que vai ser a segunda. Entrei na segunda, você não sabe o que vai acontecer na terceira. Mas você já recebe todos os episódios da temporada inteira. Que isso facilita a sua construção, né? Isso faz... Saber o que vai acontecer com você facilita o seu estudo, né? A sua construção de personagem. Sim, totalmente. Mas você sabe o seu arco, você faz até um estudo também, a gente lê todo mundo junto no início. E aí depois a gente tem umas reuniões assim para ver o arco de cada um. Mas às vezes tem uns flashbacks na terceira temporada que explicam umas coisas da segunda que você nem imaginava. Mas isso também é rico, porque na vida também a gente não controla tudo, né? Mas... Mas é diferente da novela que você não sabe o dia de amanhã. A novela da Babilônia ficava... Ficava esperando. Quando é que eu vou me vingar desse marido, desse corpo? Eu quase escrevi assim para os autores. Falei, gente, pelo amor de Deus, eu quero dar um papo na cara dessa mulher. Oi, Gilberto Braga, por favor, quero me vingar. Pois é, eu queria, eu falei assim, ela tem que virar lésbica, gente, enamorar com ela. Porque, pelo amor de Deus, eu quero bater... A novela já estava fácil, você queria que ela levasse... Já estava fácil a novela, você queria que ela virasse lésbica, gente. Maravilhosa. Pois é, então é diferente, você pode... A gente tem preparação, no 3% a gente tem preparação, a gente trabalha mais ou menos um mês antes de começar as gravações, eu não trabalho esse um mês, com o Michel e o Teca, dois preparadores de São Paulo. Isso faz diferença, essa preparação do estudo. Eu vejo muito, vendo entrevistas de atores hollywoodianos, eles falam disso, de quando você tem, por exemplo, dois, Blue Jasmine, que é um filme que eu amo, eles ficaram um casal numa casa durante um mês, vivendo, convivendo, e depois foi gravado ali, naquela mesma casa. Então, eu acho que isso você leva para a cena, não é? Não tem como. Sim. Logulo, isso é o que eu mais amo na vida. Porque, assim, pensando agora, eu nunca tinha feito esse link, fazendo aqui. Porque eu estava falando, eu tenho muito a ver com esse trabalho de Luiz Carlos Vasconcelos e Gacá Carvalho em São Paulo, que é o que tem a ver, não, não, não. existe uma valorização, a importância do trabalho pré-expressivo, no caso ali, da sala de ensaio, do treinamento, é quase tão importante quanto o resultado da cena. Ou mais, o caminho que você faz, né? e quando você vai para a cena, você leva aquilo. Então, com o Luiz Carlos, a gente passava muito tempo, ele dirigiu o Suassuna, da Barca dos Coraços, nos partidos, e eu vi o Valda Sarapalha, que eu não sei se você chegou a ver, que foi a peça que mudou a minha vida, toda a minha geração influenciada por essa peça, depois pesquisei em Piolinho, por Valda Sarapalha. Então, você passa muito tempo num estado criativo absurdo, assim, levado por um treinamento que une seu corpo e sua mente, onde tudo que você cria, tudo que você imagina, você já esculpe no seu corpo, você já faz, porque o ator tem que ser isso, você não pode imaginar puro e sem sair nada no corpo, você também não pode fazer só uma ginástica do corpo, sem uma imaginação, enfim. Eu sei que, e tudo que eu quero é pegar isso que eu vivi com Nelly Frank, com Luiz Carlos Vasconcelos, com Cacá Carvalho, assim, no teatro, desse tempo de ensaio, desse tempo de experiência e viver no audiovisual. Então, eu sou doida para fazer, meu Deus, o universo, ajude, um filme, uma série, gente, a gente vai passar três meses no Chimbu. Que maravilha. É que esse período de incubação, né? Três meses no Chimbu, trancados, não sei o quê. É uma incubadora, onde você, ali, você entende tudo, aí entra no sangue de uma maneira que não tem como, né? Agora, já partindo para o final aqui, eu queria, eu queria, eu sempre faço essa pergunta para os convidados. você, Laila, se você pudesse voltar lá na Bahia, aquela jovenzinha nas coxias, sentindo o cheiro, né? Do backstage, vendo aquelas peças todas, o que você diria para a Laila, nesse momento, com toda essa sua bagagem? Eu diria, relaxe, solte a imaginação, brinque, crie, não queira agradar a todos, não se importe com o que os outros pensam, não se importe e não tenha medo. E uma coisa bem específica, não se preocupe que os problemas são a porta para soluções inesperadas. Porque eu tive a primeira roquidão, muito jovem, eu tive calo nas cordas vocais. E, por causa desse problema vocal, isso virou a minha grande pesquisa na vida. Uau! Que lindo, Laila, que lindo! Eu não tenho nem palavras para agradecer, eu sou fã do seu trabalho, toda vez que eu te vejo em cena, para mim, me preenche, eu acho que a sua missão enquanto artista é essa, preencher a vida daqueles espectadores, dos seus colegas de cena. Então, eu agradeço pela sua arte, pela sua doação, pelo seu tempo aqui de conversar com a gente no Eu Ator. E eu acredito que a gente vai inspirar muitos jovens artistas a seguirem esse caminho, acreditarem no sonho e não desistir jamais, porque você é muito guerreira e você inspira a gente a não desistir. Obrigado, viu? Obrigada a você, viu? Obrigada mesmo. Adorei bater esse papo com você, matar essa saudade. Estou doida para te ver dançar. Eu postei outro dia, você viu? O do quê? Dois para lá, dois para cá? Dois para lá, dois para cá. Ah, maravilhosa. Maravilhosa. É, o tempo bom, né? Nossa. Quem sabe a gente não se vê de novo aí. Elisa já já está voltando, hein? Pois é, nós é verdade. É, deixa essa pandemia passar que a gente vai pegar esse público de jeito nenhum. Tchau.